Vamos lá, quem é o famoso, casado com uma famosa, que revelou que o que não faltou na quarentena foi quebra pau com a mulher. Mas quebraram muito pau mesmo. Foi ele que usou esse termo. Coloca a frase dele aí, ó. Coloca a frase dele. Olha a frase. A gente quebrou muito pau. Olha, aí ele falou o seguinte. Olha lá. Ele falou o seguinte, hein. Que quem não se separou agora na quarentena não se separa mais. Que ele e a mulher, ele é muito famoso, ela também, falou que agora eles quase se separaram, quase terminou em separação esse casamento aí. Além de administrar a casa e cuidar dos filhos de oito e cinco anos, eles estão fazendo uma série em casa, eles estão trabalhando em casa, os dois, os dois são atores. E eles acharam que iam se separar de tanto quebrar o pau. Ô louco. Frase dele aí. Fizeram a canoa. É a Thaís Araújo e o Lázaro Ramos. Quem falou de quebrar o pau foi o Lázaro Ramos. E Lázaro Ramos. É. Porque é isso, né. Estão em casa, quarentena, sem a babá. O pessoal ficou muito tempo aí sem a pessoa que vai lá pra limpar. Aí você tem que fazer tudo sozinha. E tem muitas mães que descobriram que são mães agora na quarentena, né. Então eu ia falar isso. Você disse isso outro dia. Estava acostumadas assim, não tô falando que elas não são mães direito, eu não tô criticando elas como mãe, não. Mas tava acostumada, vai, cedo vai pra escola, vai pra creche, vai pra... Fica o dia inteiro na escola, depois volta, aí tem a babá. E não tem aquele... Não fica cuidando diretamente do filho. Tem muita mulher que não tava acostumada com isso. E teve que descobrir agora como é que é. Ô Lombardi, e você tá quebrando muito o pau agora na quarentena ou você tá tranquilo? Como é que você tá quebrando tudo, tá quebrando tudo. Não, eu tô na minha. O que eu acho é o seguinte, eu acho que essa quarentena, esse isolamento, vai definir a vida de muita gente. Mas de muita gente. Porque você percebe a vida que a gente levava? A gente sai de casa cedo e volta no final da tarde ou volta à noite. Aí você fica o dia inteiro com a tua mulher, com teus filhos, tem que dividir as coisas, os afazeres de casa. É o ponto central. Vai ou não vai? Vai, tem muita gente que não vai, mas tem muita gente que vai descobrir o casamento, viu? Olha aí. Renato Lombardi com seus conselhos amorosos. É, mas o Lombardi casou na quarentena.